Oi amores, hoje eu vim apresentar a vocês a técnica cut crease aberta, eu começo sempre limpando a pele, vem com esse lencinho umedecido da Hugs, que ele já tem aloe vera, então já ajuda hidratando, vem com a água micelar da Idadermic pra limpar mais ainda, vem com esse tônico da Nivea, que ele dá pra todos os tipos de pele, então eu sempre uso ele, vem com a bruma da Napalona Marçal pra ajudar a fixar ainda mais a maquiagem e abono até deixar tudo bem sequinho, vem com esse hidratante da Nivea Soft, que ele também dá basicamente pra todos os tipos de pele, mas pra pele oleosa, mas eu uso ele pra praticamente todos os tipos de pele e vem com esse pincelzinho da Maquilã, que eu gosto muito de usar ele pra hidratante, e vem espalhando tudo. Vem com esse Magic Fix da Ruby Rose pra dar uma potencializada na hidratação e pra grudar mesmo a meia, ele deixa uma base bem grudentinha, então isso é ótimo pra base durar horrores, e vem uma banana pra secar tudo. Vem com essas duas bases fazendo uma misturinha, coloco o diluidão da Napalona Marçal, coloco umas 6 gotinhas, e esse dia eu tava testando a colinha da Napalona Marçal pra ver se realmente gruda a maquiagem. E eu tô fazendo isso nos meus atendimentos, e tô tendo um feedback bem bom. Então isso daí é uma diquinha de ouro, né, misturar colinha de glitter na base, já vi também que da Nat Glue, da Nat Capelo é ótimo, então é uma opção, né, para se substituir. Bom gente, agora eu venho com a esponjinha com a mão bem leve, dando leve batidinha pra não tirar nenhum produto que a gente passou até agora. Volto com a base em alguns lugares que eu vejo que preciso de retoque, e volto mais uma vez com a esponjinha. Gente, essa esponjinha é da Sabrina Sato, tá? Ela é ótima. Vem com o meu queridíssimo, que acaba, entra outro, esse meu corretivo da Natura Aquarela, gente. Não consigo desapegar desse corretivo por nada. Pingo umas gotinhas do diluidor da Napalona Marçal pra deixar ele mais leve, e fica perfeito. E venho com essas esponjinhas menorzinhas, que são da Macrylan mesmo. Comprei um kit de três, que ela é bem boa, ela é bem macia também. E vai com a mão levinha, esfuma muito bem, até tirar toda a marcação do corretivo. Volto com o corretivo da Natura Aquarela, só que esse já é um tom mais escuro. Eu vou deixar tudo escrito aqui na descrição, tá, gente? A numeração de tudo. E eu gosto dele bastante pra contorno. E venho com esse pincelzinho da Macrylan também, que ele é perfeito pra esfumar contorno cremoso. Eu volto com a esponjinha da base, esfumando tudo, qualquer marcação que a gente pode ter deixado. Agora, depois de todos esses produtos que a mosca que a gente passou, a gente tem que selar, né? Então, eu gosto muito de utilizá-lo pós-solto. E eu venho selando bastante embaixo dos olhos, porque geralmente é onde craquela. Então, eu dou uma atenção maior pra ir nesse local do bigode chinês também, que craquela demais. E eu passo bastante pó mesmo, gente. Não assusta, não. Se você quer uma pele que dura, não tem jeito. Você tem que selar com bastante pó. E pode ficar tranquilo, porque a gente já hidratou bastante essa pele. Então, esse pó não vai dar nenhum problema pra gente. Venho com a minha queridinha paleta de pó da Ruby Rose e venho fazendo contorno em pó, selando o contorno em creme que a gente passou. E deixo a mão sempre bem leve, viu, gente? Pra não deixar nenhuma marcação. E agora, com a mesma paletinha, eu venho com esses tons mais claros pra varrer todo esse pó, né? A gente tem que sempre varrer muito bem esse pó pra tirar qualquer excesso de pó, porque geralmente o pó solto tem uma facilidade de estourar. Então, esfuma bem. Venho com esse blush da Max Love, com a mão extremamente leve, porque ele é muito pigmentado. E venho aplicando ele na maçã do rosto. Agora eu venho com a bruma da Ana Paula Marçal pra tirar o efeito do pó e também pra potencializar o iluminador que vem por aí. Porque aí ele já fica mais pá, bem cheguei do jeito que eu gosto. E na verdade, ele não é nem um iluminador. Ele é um pigmento, mas ele fica perfeito como iluminador. E como se não bastasse, ainda acho que é pouco brilho. Venho agora com essa paletinha da Ruby Rose de iluminador e potencializo ainda mais. Todo mundo fica com medo pra ver o iluminador. Agora venho com esse meu xodó de paleta. Gente, pensa num xodó que é essa paleta. É barata e ótima a pigmentação. Venho com um tonzinho mais de laranja, mais vermelhado, pra dar primeiro a cor de transição. Primeiro eu venho sempre depositando a cor e depois sim eu já venho esfumando. Com a mão bem levinha, movimento de vai e vem, de bolinha. Com paciência, você vai chegar no resultado que você quer. Com uma cor de marrom mais quente, só que ainda, claro, eu venho depositando um pouco abaixo desse mais laranjadinho que a gente colocou. E eu também não subo tanto ele pra não ultrapassar a primeira cor. Ah, gente, não basta ser lesada uma vez, né? Tem que ser várias. É, continuando, eu venho esfumando, né? As bordinhas, movimento de vai e vem. Com o mesmo tom ainda. Agora eu venho com um tom de marrom um pouco mais escuro, mais quente ainda. Só que não sei por que não gravou, mas é na fileirinha de baixo, acho que é a terceira cor, se eu não me engano. Só pra vocês saberem. Na mesma paletinha da Belly Angel ainda. E esfumando sempre com cuidado, tá, gente? Pra não ultrapassar a cor anterior, né? Porque senão vai virar tudo uma cor só, você não vai ver transição de cor nenhuma e vai ser trabalho em vão, né? Venho com essa paletinha da Debalme, esse marrom mais escurinho agora pra gente dar mais profundidade ainda nesse olho. E venho com um pincel bem menorzinho, sempre com cuidado pra não ultrapassar a cor anterior. Uma construção de esfumado assim, você tem que sempre lembrar. Você começa com um pincel mais gordinho e vai diminuindo a cada sombra que a gente for aplicar. Isso que vai deixar o esfumado bonito, com várias cores, com as transições. E cada vez com a mão mais leve ainda. Agora só com o sujo do primeiro pincel, eu volto dando acabamento, esfumando tudo pra não deixar nada marcado. Não pego sombra não, tá, gente? Só com o pincel sujo da primeira sombra que a gente passou. Agora eu venho com uma cor mais clara, porque eu achei que já tinha subido um pouco demais. Pra devolver o primeiro esfumado que a gente colocou, né? Aquela base laranja. Agora eu venho com esse potencializador branco pra gente fazer o corte do cut crease. E essa é aquela hora que a gente não pode nem respirar, né, gente? Porque sempre sai um lado mais torto, você tem que voltar. Vocês vão ver aí minha batalha que foi pra fazer esse cut crease aí. Mas é desse jeito mesmo. Gente, me desculpa pegar esse cabelo na frente toda hora. Eu juro que eu nem pensei que isso ia aparecer e que ia atrapalhar. Mas isso serve de aprendizado, né? No próximo vídeo já voltar o cabelo pro alto pra não ter esse risco de novo. E vamos lá, gente. Paciência, porque o cut crease é só com paciência mesmo. E agora eu venho fazendo essa abertura do corte, que também é só Jesus na causa. Mas com paciência a gente chega lá, vai parando, vai olhando, ver o que tem que arrumar nos dois. Pra tentar deixar o mais parecido possível. Agora eu venho com a esponjinha pra tirar qualquer vínculo que tenha deixado, né? Pois é um produto cremoso e ele tem uma linha. Então sempre acumula um pouco. Venho com essa sombrinha branca da palitinha da Belle Angel e venho selando toda essa pastinha cremosa. E agora pra colar o glitter eu uso essa colinha da Napala Massal. Eu despejo ela um pouquinho na plaquinha e com o dedo eu vou aplicando bem de levinho pra não tirar. Porque se você passar com muita força você acaba tirando todo o trabalho que a gente fez ali. E o glitter que não pode faltar, né minha gente? Peguei logo esse 3D paste cheio de cor que é pra gente lacrar nessa maquiagem. E esse... A maioria dos produtos que eu usei, tanto esse pó agora quanto o pigmento, é de uma lojinha aqui em Cataguase que é a fissura feminina e ela rasa nos pigmentos. E eu apliquei aquela camada de pó ali embaixo caso caia algum glitter ali pra gente poder varrer. Porque se cair ali, pode ser que tenha uma parte que não tá bem selada, o glitter gruda e que fica. Que não sai de jeito nenhum. Então é sempre bom deixar essa camadinha extra ali. Pra caso caia você vem com o pincel e só varre. E olha que glitter maravilhoso. Que efeito que dá. E agora eu repito a mesma coisa no outro olho. E olha o efeito que esse glitter dá, gente. É lindo. Vem agora com esse rímel da Debalme. E aplica uma camadinha bem fininha mesmo, só pra dar uma base pro cílio que vem aí. Vem aplicando agora nos cílios inferiores. E agora eu vou aplicar os cílios. Esses cílios aí é da Playboy. Ele é bem bom, a base é bem fininha e ele tem bastante volume. E eu gosto de utilizar com aquela colinha da Duo que eu mostrei pra vocês. Volto com a paletinha da Belly Angel, com esse tom mais de coralzinho, só pra dar uma sombrinha ali. Agora eu venho com o lápis preto cajal pra gente passar na linha d'água. Agora eu venho com o preto da paletinha da Debalme, só pra dar uma profundidade ali embaixo do olho. Vem com essa pastinha de sobrancelha da Natalia Capelo, que ela é ótima, dá pra diversos tons de cabelo. E pra finalizar agora a make, a gente vem com esse batom da Avon, da linha Mark. Ele é um mate, só que ele é um mate mais cremoso, não é aquele mate seco que você fica até incomodada. Eu gosto muito dele. E essa hora do batom também é a hora que a gente não pode nem respirar, porque qualquer coisinha a gente borra. Então com cuidado, vai passando com o pincel. E tá pronta a make, gente. Espero que vocês gostem, é meu primeiro vídeo. Então eu já anotei vários errinhos aqui que eu não vou cometer de novo. E já deixa o like se você curtiu e se você aproveitou alguma dica. Até a próxima!